O primeiro passo para começar o seu site é entrar em sites.google.com. Você vai entrar com um e-mail e uma senha de uma conta do Google que você já tenha. Se você não tem, é só criar aqui na hora, gratuitamente. Você vai cair então nessa tela inicial do Google Sites, onde você tem aqui embaixo os sites que você vem trabalhando, no seu caso, vai estar em branco. Aqui em cima você tem alguns modelinhos já prontos para você ganhar tempo, mas como você está começando com o Google Sites, não é interessante. O legal é começar em branco, que é como a gente vai fazer, mas depois, quando você já tiver uma experiência, você pode começar pelos modelos e ganhar tempo. Então clique aqui em branco. E aqui você tem a tela de montagem da página principal do seu site. Aqui na esquerda, você pode colocar o título para o seu site. Vamos colocar curso, Google Sites final. Essa parte branca aqui não fica visível para o usuário. Esse nome é importante para você gerenciar depois, lá na página principal, onde tem todos os seus sites. Por padrão, ele replica aqui embaixo, mas depois a gente vai ajustar, porque a parte visível do site é justamente essa parte cinza aqui todinha, onde você vai montar a sua página. Aqui em cima temos alguns botõezinhos bem interessantes. Neste momento, é importante você saber mais sobre esses três. Você tem os botões para voltar e avançar nas suas ações, CTRL Z, por exemplo. Você tem esse botãozinho aqui para você visualizar o seu site, como está ficando. No computador, em tablet e também em celular. Terminou, é só fechar aqui. E aí você volta para a tela de edição. Por padrão, a sua página vem com um cabeçalho, que você pode editar tudo. E aqui você tem os elementos que você pode inserir na sua página, como imagens, blocos de conteúdo e todos esses elementos. Você também tem o gerenciamento das páginas. Você parte de uma inicial, mas você pode inserir outras páginas no seu site. E por fim, você tem os temas. Sempre você trabalha com um que determina padrões visuais que são aplicados para o seu site inteiro. Por exemplo, padrão de cores, padrão de letra, espaçamentos, imagens de fundo, entre outras coisas que se aplicam a tudo. A gente vai trabalhar muito mais no inserir, que tem os elementos para a gente colocar na página. Um pouco mais no menu páginas e por fim, no temas, justamente nessa ordem de importância. Então agora está tudo pronto para a gente começar a montar um site igual esse daqui.